Bom, deixa eu mandar um beijinho para umas convidadas ilustres que estão com a gente nesta tarde. Para a Angélica, a Margarida, a Ângela e a Tati, bem-vindas. Viu, meninos? Chico. Uma tarde com a gente, você viu? E aí? Que delícia. Você tá bem? Eu tô ótima e você? Eu tô maravilha. Graças a Deus. E as meninas? Cadê as minhas fichinhas com os nomes? Ah, tá bom. Ah, você vai me passando? Carla. Nossa, você tem umas... É, eu tô entrando na mente. Na mente das pessoas hoje. Carla. Muito bem, Carla. Como vai? Muito bem. Vamos te transformar como a Glória Pires, né? Exatamente. Eu olhei pra ela e falei, poxa, esse cabelo dá pra fazer um visual mechas em 3D, exatamente igual a Glória Pires, que é o mais pedido, Kátia, hoje. Mas que raio de mechas em 3D são esses? Mas eu vou te explicar ao vivo, meu amor. Você vai aprender ao vivo aqui hoje. Não é em Bromation? Não, jamais. Nem não gostar. Olha, veja como é o visual que ela vai ser transformada. Como será? É o desafio que a Kátia deu. Olha lá. Esse. Uau. Vai ficar bonita, hein? Esse cabelo. Topa? Topa. Então, vamos gravar o antes da Carla. Ali, ó, virada pra aquela câmera ali. Isso. Vamos gravar o antes e depois veremos como ela vai ficar transformada. Será que consegue? Você consegue, Celso? Acho que conseguimos. Muito bem. Obrigado, Carla. Beijo pra você, Carla. Vai ficar ali. Juju, por favor. Agora é a Marina. 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 Marina que veio com a amiga. Não tem problema. Aqui do ladinho. Como vai? Tudo bem, Marina? Que tia. Bem-vinda, viu? Que tia. Você é a? Lucilene. Lucilene. Bem-vinda também, viu? Vamos transformá-la. E o que você imaginou quando a gente falou em mudança radical? Você tem o cabelo até o ombro. A sua ideia é deixar ele bem curtinho. O que você acha que é mais legal? Olha, eu queria dar um jeito no meu cabelo. Uma mudança radical. Uma mudança, mas não radical. Não radical? Não. Não, radical total não é careca, não é isso? Não, é. É uma mudança que ninguém vai olhar e falar assim, essa é aquela Marina. Transformação. Transformação. É verdade. Yes. Vamos fazer assim. Vamos mudá-la totalmente. Vai ver, hein? Vamos gravar o Antes da Marina. Marina que vai ser transformada hoje. E vocês vão ver a mudança que vai acontecer em todas as meninas também. Só pedi pra você afastar só um pouquinho. Pode ficar aí, pode ficar paradinho. Isso. Só pra gente gravar o Antes da Marina. Lembrar, gente, que as transformações acontecem em todas as quartas aqui em frente à Fundação Casper Libra. Obrigada. Por ter vindo e trazido a Marina, viu? Obrigada, Marina. Tchau, tchau. Tá daqui a pouquinho, meninas. Obrigada, obrigado. Pode ir por ali, meninas. Tá daqui a pouquinho. Juju vai encaminhar as meninas pra transformação. Isso. E a próxima? Quem será? A próxima é a Lourdes. Lourdes. Lourdes, tudo bem? Tudo bom, Cátia? Você falou que não quer saber de cabelo preto mais. Não, Cátia. E o Silvano falou, né? Que depois dos 30, aquele dia ele conversando com você. Não pode, mas tem... Aí eu botei isso na cabeça. Eu já tava meio... Afim de mudar. Afim de mudar. Não aguento mais. Toda semana, Cátia, tudo branco, né? Agora, você sabe que a gente vai ficando mais madura? Ou a gente fica ruiva ou fica loura, né? Loira. Ninguém fica de cabelo branco. Cabelo branco não dá. Eu já fui pro ruivo. Tá lindo, Cátia. Tá lindo. Vamos mudar, então? Vamos mudar. Então, vamos gravar o antes dela. Bom, vamos cortar também o cabelo, né? Vai, vai cortar. Mudar a cor. Mudar tudo. Vamos mudar a radical, ficar uma nova menina ela daqui a pouquinho. Vamos ver ela transformada. Obrigada. Dependendo. Obrigada a você, tá? Viu? Olha, vamos lembrar só do seguinte, gente. A gente nunca sabe quantas pessoas serão transformadas. Não. De acordo com o número de pessoas que o Silvinho consegue trazer na equipe. E o quanto que eu consigo tirar de mais algumas transformações. Ela chora. Aí eu não aguento ver gente chorando do meu lado. Eu fico cedendo pra ela. Ah, só seis. Só uma você cedeu. Chorão. Volta já pra gente falar das outras meninas. Silvinho. Mais algumas meninas serão transformadas. Você viu? Tem mais quatro aqui, ó. Agora a Eliane. Eliane, exatamente. Eliane. Acertei. Tudo bem, Eliane? Como vai? Tudo bem? Bem-vinda. Vamos mudar radicalmente esse cabelão? Olha. Olha o tamanho. Quanto tempo que você não corta de fato? Seis meses. Só? Seis meses. Mas já tinha ele comprido. Já, já tava assim só. Mudança na sua vida. Qual foi a última? Um ano e meio, mais ou menos. Então, tá na hora de mais uma, né? Ano novo, Boba. Entrando. Começa com o pé direito. E esse cabelo muito escuro e retinho. Muito lambido, pesado pra ela. Olha o que acontece. Evidencia esta região, esse triângulo dela aqui, fica evidenciado. Porque o cabelo, ó. Se você olhar aqui, ó. Olha como é o perfil. É verdade. Fica um fio. Olha o fio curto dela, ó. É verdade. Então, vamos mudar sua vida. Vamos mudar radicalmente. Vamos gravar o antes da Eliane. Eliane, que por hora está desse jeito. Mas daqui a pouco, ela vai sair daqui transformada. Outra menina. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Bem-vinda. Olha lá com o Juju, por favor. Andréia. Andréia. Ah, e você que é bem cabelo de homuzinho, né? Sim. Eu lembro, você falou que não queria cortar muito. Porque o marido me mata. Boboso. Quando o marido falar pra você, não corta o cabelo, é porque geralmente a outra, não é que a outra quer cabelo curto. Não corta isso. Você põe minhota na cabeça da mulher. Quando o marido falar pra você, Kátia, não pinta de vermelho, exemplo, tá? Pinta, porque normalmente a outra tem cabelo vermelho. Meu marido não fala nada, que ele sabe que não adianta, eu vou pinto mesmo, corto mesmo, pronto. É brincadeira. Vamos mudar radicalmente? Vamos. Radicalmente. Mudança. Você sempre usou esse amarelo? Não. Não? Tá com muita cor. Era vermelho? Era vermelho. E não combina com ele esse amarelo? Eu gosto de chocolate. Chocolate? Pele quente. Você percebe? A pele dela é quente. A sua pele é fria. A pele dela é quente. Mais esse marrom, mais esse amarelo, cria um contraste muito forte e não combina com o visual dela. A estatura, o excesso de cabelo. Essa frente tá incomodando ela demais, dá conta se não tivesse... Então fica presa. Aqui, ó. Se não tivesse, não tava prendendo, ó. Só fica preso. Ah, não. Cabelo bandido não dá. Não. Ou tá preso, ou tá amarrado, né? Não é nenhum ursinho bravo. Ah, não. Vamos mudar. Vamos gravar o antes da Andréia nessa câmera aqui, isso. Vamos gravar o antes dela. Daqui a pouco vocês vão ver essa menina transformada. Nós vamos corrigir essa cor dela, fazendo flashlights nele bem claro e depois escurecer três tons. Então esse marrom vai sumir, vai dar o efeito de um marrom mais caramelizado, mais claro e as mechas vão igualar toda essa cor dela. E ao mesmo tempo a marmorização vai disfarçar os branquinhos também. Legal? O que é o meu nome do maridão? Mauro. Mauro. Vamos te entregar uma nova esposa. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Até já, viu? Pode dizer. Por aqui, ó. Por favor. Agora, Anitta Maria. Anitta que ficou tão animada quando foi sorteada. Super. Tudo bem? Como vai, Anitta? Desculpa. Não, mas não é desculpa. Isso é bom. É bom. Se chega desanimada, você não tá afim de mudar muita coisa. Não, é que você falou assim, que a mulher quando vai ficando madura tem que pintar ou de loja, não sei o que lá. Então é quando vai ficando maracujá de gaveta. Que lindo. Ai, que maracujá de gaveta. Não fala assim de você, tá? Eu não gosto. Não, mas é um diazinho assim. Tá bem, menina, para. Só acho que esse tom de... Eu já tô aprendendo com o Silvio. Esse tom de cabelo parece que fica muito no tom da pele. Frio com frio. Muito frio pra pele dela. E o quadradinho deixou ela, menina, muito comportada. Ela tem uma energia muito bacana. Não pode ser cabelinho simples demais. Você vai deixar um cabelo mais moderno, né? Um cabelo mais com atitude. Em 2013, né? Minha filha, 2013, já vai ser hoje. Agora, já. É, já. Passou o Natal bonita. São Silvio entrando em cima. É, São Silvio, você vai ver. Olha, Anitta Maria vai ser transformada pelo São Silvio. Muito bem lembrado. Muito bom, gostei. Vamos transformá-la. E você vai ver só a mudança radical. Não que esse cabelo, gente, não seja bonito. Não. Mas não existe um cabelo que fique bom pra todo mundo, né? E ela tem o rosto quadrado. Ó, essa região dela aqui, ó. Um losanglo. Então, eu vou fazer com que ele fique mais fino e moderno pra ela. Muito bom. Até daqui a pouquinho, então. Obrigada por ter vindo, viu? É toda simpática ela mesmo. Super alegre. Energia boa. Isabel, bem-vinda. Ah, é você que tem o cabelo joãozinho, então, né? Ela tá procurando hoje. Vamos mudar radicalmente o cabelo? Pode mudar. Você sempre usou cabelo enroladinho? Não. Não, já usou liso. De várias cores também. Mas eu gosto assim, assim, no tom bege. Tá bom. Então, não muito forte, né? Finalmente. Vamos gravar o antes da Isabel. A Isabel que vai ser transformada hoje. Dá uma olhadinha nela hoje, agora. Que daqui a pouco essa Isabel vai sumir. Nova Isabel. Mudar toda essa região da testa dela aqui, você vai ver. Transformada. Obrigada por ter vindo. Obrigadão, viu? Pode com o Juju. Bom, Silvinho. Vou preparar o material, tá bom? Preparar a tinta, que a gente vai falar hoje da transformação de cores. Exatamente. Ó, três e meia. Vamos tá fazendo as cores. Não, já tá pronta ali já. O Samuel Reducido tá pronta lá. Já tá até pronta? Eu tô esperando você botar a cadeira aqui. Ai, que lindo. Tô só esperando isso, querido. Olha, você viu? Menino ligeiro é outra coisa, né, mama? Pois é. Sabe o que eu gosto muito? Silvinho tá sempre tão animado pras transformações, né, mamã? E ele é ágil, rápido. Ele é muito ligeiro. O que você acha dessa atriz, ó? Quer ver? Colocar a foto dela em TVP. Ah, diva. Não é maravilhosa? Tô sabendo que vocês vão tentar transformar uma das meninas? Não, vamos tentar. Nós vamos transformar. Vai ser ter o porrada e bomba, como diria Zezé em Avenida Brasil. Por sinal, vou lá, porque Silvinho já tá preparando, mamã. Uns flashlights 3D. E os highlights, não? Não, highlights é só em outro. E lombra? Isso é só em outro cabelo. Tô curiosíssimo, já quero ver o porrada. Você vai ver já. Agora, Silvinho Rezende já tá com tudo pronto, né? Tudo prontinho. Vamos transformá-la, Carla. Vou tentar, hein? Você entrou, Carla, e sai Glória Pires. Carla Pires. Carla Pires. Mas aí parece Carla Pérez. Fica muito estranho, né? Caramba loira. Não, melhor não. Vamos deixar a carinha. Então, vamos mudar, então. Vou escolher qual delas aqui. Deixa eu ver. Quem quiser. Essa de titânico maior. Essa aqui. Mudar o cabelo. Tem um cabelo assim, reto, como o da Carla. Deixar o cabelo como o da Glória Pires. Quem que pode fazer um corte como esse? Que tipo de rosto? Losângulos. Rostos em formato de pirâmide. Combina hiper bem. Vou virar um pouquinho aqui pros meninos da câmera. Combina bem também? Ó, o cabelão que ela estava. E o cabelão que ela ficará. Aí eu vou dar um pré-corte. Tá. Apenas. Aqui está. E, pra pessoas de pouca estatura, também é ideal, Kátia. Porque é um cabelo que é pra fora. E esse cabelo virado pra fora vai dar altura pra essa mulher. Então, mulheres baixinhas, mulheres de rostos, losângulos e formato de pirâmide. Pode fazer que fica bem. E quem tem cabelo crespo, pode fazer? Se tiver cabelo crespo, pode fazer esse corte da Glória Pires. Faça as camadas, porém, não a 180 graus. Faça as camadas em 90 graus. Porque se fizer 180 graus, cortá-las assim, eu vou ganhar mais volume ainda nessa mulher. Então, tem que fazer esse cabelo nesta camada, pro cabelo crespo casar entre si e não ficar armado. Ele cai em camadinhas assim, né? É, exatamente. Aqui estou fazendo um pré-corte. Então, pré-corte só, Kátia. Só o pré-corte. O corte, de verdade, vai ser depois, tá, Carla? Isso aqui é só pra gente testar a tesoura. Agora, que história é essa que você vai fazer luzes 3D? Ah, vou te mostrar. Aqui já está. São três cores? Não. É um efeito de pó descolorante. Aqui eu vou colocar o meu segredo. Então, junto com o pó descolorante, o segredo. Está ali o pó descolorante. Mas que segredo é esse? Este segredo. É segredo? Não, me conta. Estou brincando. Entre nós não temos segredo. Ah, então eu vou falar bem baixinho. Isso aqui é uma tinta com pigmento grafite. Grafite? Grafite. Junto com o pó descolorante. Ao mesmo tempo que o pó descolorante clareia, ele vai fazer, sabe o que o pó descolorante? O que é? Matizar as mechas. É um truque para os profissionais, para os colegas. Olha só. A cor que vai dando, ó. Só um pouquinho você coloca, né? Só um pouquinho, uns 4 centímetros, olha só. Olha, gente, quem tiver dúvidas sobre tinturas ou cortes de cabelo, pode mandar para as suas perguntas, mulheres.tvgazeta.com.br, mande para a gente. É agora para mandar. Não vai mandar mais tarde, de noite, porque aí depois não dá para responder, né? É. Aí já fiz o pré, né? E agora eu vou abrir esses flashes, queimando essas pontas, um efeito de cabelo desbotado e dando esse efeito do degradê mesmo da cor, né? A cor natural é essa, esse cabelo, né? É. A cor natural já está aí. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui meu pentezinho. Você quer seu frufru? O meu frufru, agora vai usar? Se quiser usar, você usa. Não, se você quiser. Eu quero o Samuel, cadê ele? Samuel. Mais um prendedor, Samuel. Entra, Samuel. Faz favor. Não, ele não vai entrar lá. Está lá no camarim, Samuel? O prendedor está onde? Que prendedor? Os clips. 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 Cadê? Está ali, perto do Riquinho. O Riquinho escondeu tudo, olha lá naquele botão, olha. Riquinho pôs tudo na mala dele. Entra aqui, Samuel. Esse Riquinho está me saindo, pior quem comenta. Muito obrigada, hein, Samuel? Obrigado, viu? Seria nada sem esses meninos. Prender tudo. Pronto. Então, enquanto você prende aí, eu vou até ali, vou rapidinho, tá bom? Ok, vou começar. Você poder prender direitinho. Bom, voltando aqui ao Silvinho. Olha que lindo. Você não quer que ponha? Não precisa. Mais curtinho, olha. Olha só. O pó com a tinta, eu fiz a primeira camada. Tá. Coloquei um papel para evidenciar e uma marca que eu fiz, é um código da mecha. Tá. Tá bom? Agora, sequência, costura. Tá. Aí vem até aqui. Uma mecha. Hum. A mecha em 3D, o barato é esse. Uma mecha você trabalha perto da raiz, que foram essas agora. A outra não. Uma camada de mechas, que eu vou fazer, eu vou trabalhar meio e pontas. Isso faz com que as mechas fiquem em tons mais alto, mais baixo, mais alto, mais baixo. Ó. Lembrando, gente, que é esse cabelo da Glória Pires que a gente tá fazendo, também com o mesmo tipo de tonalidade, vai ficar igualzinho. Exatamente. O tom é um fundo caramelo escuro, um chocolate bem forte. Tá. Ó, já vou costurando, Kátia. Não tem que ficar fazendo muito truque, demora, não. Mesmo a mecha. É bem simples. É. A tinta grafite está junto com o pó descolorante e oxidante de 30 volumes. Ah. Quando chegar no tom alaranjado, o próprio grafite já maqueia pra dar o bege igual o da Glória Pires. Eu achei que fizesse uma descoloração e depois uma matização. Não. Se é tudo pronto. Não, eu vou descolorir e matizar simultaneamente. Olha que legal. Lá no lavatório, se ela tiver branquinhos, ó, costurei. Se ela tiver cabelinhos brancos, eu posso matizar. Não terá problema nenhum. O centro da cabeça, meio, ó, aqui pontas. E pode deixar uma sobre a outra que não vai ficar manchado. Tá. Vai clarear e vai dar o caramelo. O truque é, quanto mais na raiz você colocar, mais rápido terá de retocar essas mechas. Agora, pros profissionais que estão assistindo a gente, você falou que colocando esse tom vai ficar um acinzentado. É, um bege. Um bege. Mas você colocou um tom acinzentado. Grafite. Grafite. Pigmento. Pigmento. Isso. Com quais outros tons a gente pode fazer o mesmo trabalho que você acha que fica legal? Azul. Azul? E cinza. Pode misturar. É? Porque todo o clareamento puxa pra um amarelo. Não. O azul, o grafite e o cinza já vai descolorindo e matizando esse pigmento. Ah, que legal. E não fica aquele cabelo assim com cara de laranja, aquele cabelo, sabe, descolorido, feio, envelhecido. Aqui, ó. Muito bonito. Vou fazendo as mechas finas na espessura e larga na grossura dela aqui do lado, ó. Elas larguinhas e finas. O mesmo trabalho que você vai fazer na cabeça todinha da cala, né? Vou fazer na cabeça inteirinha, ó. Deixa eu lembrar o seguinte, se você tiver dúvidas, tem perguntas a fazer pro Silvinho, pode sim. mulheres.tvgazeta.com.br Aproveite e já dê, já mande suas perguntas. Claro que agora o Silvinho vai dar continuidade aqui ao processo de química da cala. Vai se passar o tempo correto pra você chegar à cor alaranjada, como ele disse, pra depois a gente continuar. As outras meninas estão sendo transformadas já pela equipe do Silvinho. Três prontas. Três prontas? Três prontas. Só está terminando de escovar três, falta só duas. Que ótimo, tão rápido assim? Um corte demora três minutos. Que ligeiro. Um bom corte, três minutos. Que bom. A gente demora um pouquinho mais, mas três minutos está prontinho o corte. Não, três minutos não é nada. Bom, volta já e a gente mostra. Bom, o Silvinho Rezende continua fazendo o processo de química aqui da Carla. Ele vai manter a mesma coisa que a gente fez até agora, até que ele chegue à frente da cabeça da Carla. Aí eu estarei lá de volta. Olha, vamos ver como as meninas chegaram hoje aqui na Paulista pra serem transformadas. Silvinho Rezende. Ficaram bom. Eu vou olhar hoje. Não olha, amiga. Me não gostar. A primeira é a Carla. A Carla. Que foi parecido com o visual da Glória Pires. Nós copiamos o visual da Glória Pires, inclusive eu dei as dicas das mechas em 3D. Foi, foi. As mechas e o corte, ficou muito legal realmente. Olha. Olha isso. Ficou igualzinha. Não era que eu botar a foto da Glória Pires também do lado, seria legal, né? Vamos pôr. Quer ver? Ela estava assim agora. Estava assim. Nova Carla. Olha isso. Olha as mechas em 3D. Ficou lindo. Você gostou? Viu o que eu te falei? Olha isso aqui, vira de lado, vira de lado. É. Gente, olha que cabelo mais lindo. Exatamente. Saindo do meio pras pontas, não grudado na raiz. Bonito, né? E marmorizamos com o marrom. Arrasou. Olha lá. Olha lá. Olha a Glória Pires. Olha que legal. Olha, eu vou te dizer que o da Carla ficou mais bonito que o da Glória Pires. Ficou mais bonito. Cada... O da Glória Pires está meio arrepiado aqui, né? Espigado, né? O seu ficou mais bonito. Obrigada. Você viu? Puxa vida. Eu não imaginei que aquele efeito que você deu daquelas mechas fosse ficar assim. As mechas com o dedo, tinta e pó descolorante junto. Tinta grafite com pó descolorante. Parabéns. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, Carla. Arrasou. Pode ir lá. Obrigado. Ali. Ô, Diju, você não vai pegar as meninas? Cadê ele? Arrasou. Pátia, amiga. Gostou? Ah, meu Deus. Agora vamos ver a Marina. Marina chegou aqui. Marina também, menina. Maravilhosa. Um cabelão. Olha que cabelo laranja. Olha lá como está. Que cabelo pesado. Uma textura muito cansada. Ficava o efeito do rosto dela. Cortamos, colorimos. 5.0 com 5.20. E mais uma pitadinha do 5 barra... 5 barra 0, 5.20. Uma pitadinha do 5.7. Gente, eu tô comendo. Pra dar um marrom mais... Um jambo, assim, sabe? Eu já olhei. Já olhou? Eu não resisti. E ela ficou maravilhosa. Quer ver? Ficou um luxo. Quer ver? Tchan, tchan, tchan. Eu adorava, Marina. Olha! Menina, seu cabelo ficou maravilhoso. Você viu? Ficou lindo demais. Você gostou, Marina? Eu adorei a cor. Eu amei, gente. Eu sou outra. Eu sou outra. E sabe o que eu achei lindo? A cor ficou assim. Ficou um vermelho, mas tem um fundo diferente. Olha um pouquinho pra lá, Marina. Olha lá. Olha só. Este tom, olha só, leveza. É um cabelo todo médio, todo repicado em camadas. Pra tirar aquele pesadão, aquele volume que ela tinha. E ela consegue deixar desse jeitinho em casa? Fácil. É? Pode deixar em casa desse jeito. É facinho, só secar. Fácil, só secar. Com a cabeça virada pra baixo. Pra baixo. E depois que secou, pega a chapinha e passa nas pontas pra dentro. Só pontinha, virando aqui, ó. Vindo com a piaça pra dentro. Arrasou. Obrigada por ter vindo, viu, Marina? Eu queria isso, Cassie. Sucesso pra você. Fiquinho, por favor, leve a Marina. Você viu como eu tô bem acompanhada? Você viu? Você viu? Você ganhou duplamente. Olha. Arrasou. Mas que cabelo lindo. Eu gostei daquelas camadas que você fez. Você gostou das camadas? Bonito, né? Ficou muito legal. Daquele volume aqui em cima. E a base quadrada. Ficou maravilhoso, né? E a cor... Como você é bom, né? Obrigado. Eu sou modéstia. Não sou não, ficou lindo. Ficou legal. Esse tom é ideal pras pessoas de peles morenas, mulatas e peles negras. São tons ideais. Porque vai valorizar as peles quentes, dão mais brilho com esse tom. E é uma cor muito legal também se misturar junto. Um pouquinho de fios dourados. Nessa base fica perfeita. Ficou lindo. Volto já pra gente ver a Lourdes. Como será que ela chegou? Ela chegou assim, ó. Deixa eu ver se eu me lembro. Ah, tá. Assim. Nossa, quadradão. Você vai ver a nova Lourdes. Eu já volto e você me mostra. Ficou maravilhosa. Eu já olhei também essa. Bom, vamos ver a Lourdes. Quem disse que mulheres de rostos redondos, cheio como o dela e de pouca estatura, não pode ter franja? Pode. Porém, cuidado, porque franjinha falsa fica mais achatado o rostinho dele, mais gordinho. A franja diagonal. Olha como ficou a Lourdes. Já contei. Já contou tudo. Eu vi. Nova Lourdes. Lourdes. Olha isso. Olha. Gente, elas não se veem antes de aparecer. Não viu? Nossa, Kátia, tá bom demais. E você viu como não precisou mudar o tom do cabelo? Você viu? Porque às vezes a gente acha que para fazer uma mudança radical tem que ficar de morena para loira ou ruiva. Se ela mudar futuramente vai ser favorável para ela, até mesmo para o retoque. Quanto mais preto você tiver, mais raio branco você terá. Mais corte ficou lindo. Nossa, eu adorei. Viu? Aquele que o reto já não estava mais combinando. Está muito lindo. Parabéns. Obrigada. Continue desse jeito. Tá bom. Obrigada. Vem de volta mais vezes, viu? Obrigada. Parabéns. Arrasou. Bate, amiga. Que luxo. Você viu? Que linda. Ficou lindo aquele corte mais fiadinho, né? Todo fiadinho, né? As pontas da parte frontal foram todas feitas com a tesoura de oito dentes para deixar aqueles pedaços e esses pedaços suavizam essa região do gordinho do rosto. Ficou muito bonito. Agora a Eliane. Eliane. Eliane chegou. Deixa eu ver. Ah, assim. Cabelo pesado, gente. Muito reto o fio. E a Eliane ficava com um efeito assim muito cansada. Ficou. É bonita. Ele tem um pescoço bonita. Tem que valorizar esse pescoço dela. Mesma coisa, tirei aproximadamente de 4 a 5 centímetros, mas valorizou o corte e o rosto dela. Quer ver? Nova. Noverno. Eliane. Diferente. Moderna. Tcham. Tcham, tcham, tcham. Olha isso. Gente. Olha aqui, meu bem. Você achou? Adorei. Tô bonito. Fiquei mais jovem. Tô me sentindo bem mais jovem. E sabe o que eu achei legal? Você deixou algumas pontas dos cabelos enroladinhas. É. Ela pode usar tanto liso como ele com as pontinhas mais enroladas. Com o cacheado, exatamente. Pode amassar, pode secar ele todinho e depois vir só com o modelador de cachos, passar pomada. Gira um pouquinho, Eliane. Até os seus olhos que são mel. Olha só. Pode girar. Girou, girou. Olha que lindo, gente. Olha, que bonito que ficou. Pode até pegar vento agora, viu? Na janelinha, tu faz assim. Que tudo bem. Pode. Olha isso. Olha a balança. Tô lindo, né? E um cabelo todo repicado em camadas. Pra quem gosta de cabelo comprido, tá aí uma dica bem legal. Repicados e base em formato em U. A base em formato em U também afina o rosto e também modela muito mais as camadas pra cliente. Arrasou. Parabéns. Obrigada por ter vindo mesmo, viu? Juju, por favor. Bate, amiga. Arrasou. Obrigado, viu? Que lindo cabelo, né? Escândalo, né? Todas elas com camadas. Que legal, ficou tudo certinho. Não pode ter cabelo reto. Você pode ter cabelo na cintura, mas nunca deixar aquele cabelo reto, Cátia. Fica pesado, né? Fica com cara de persiana, né? Cara de samambaia, fica feio. É verdade. A Andréia, a Andréia chegou desse jeito. Não parece a mesma Andréia, já tinha visto. Ah, essa foi radical. Olha isso. Raiz branca, meio marrom, pontas douradas com champanhe. E não ficou legal o comprimento. Três cores. Aqui estavam as pontas bem fracas, envelhecendo o corte dela e deixava também um efeito muito cansada. Um cabelo com muitas manchas de cores. Recuperamos toda a cor dela. Jefferson e Samuel fez mechas na região superior e matizamos com 8.0 mais 8.31. O resultado da Andréia. Olha aqui. Olha, gente. Nossa Senhora. Olha a cor desse seu cabelo. Vira de lado, vira de lado. Vira, vira. Olha que lindo. É o tom das loiras. As loiras adoram esse fundo. Vira de novo, vira de novo. Gira. Olha isso. Essa franja ficou bonita. Cara de mulher rica com essa franja. Rica? Milionária. Milionária, é. Milionária. Outra mulher. Rica empregada, né? Outra mulher. Outra mulher. Ficou lindo esse tom pra você. Olha isso. Adorei, amei. Gostou? E embaixo você fez um tom de um... Gira um pouquinho de ladinho. Aqui, ó. Que tom que é esse? Não é um chocolate. Não. Esse é um marrom quente. Nós misturamos 6.0 mais 6.7 mais 6.45. Bonito, né? Esse tom. E essas camadas fazem com o quê? O fundo mais escuro. Olha lá, ó. Fundo escuro e capas superiores e as laterais mais claras. Arrasou. Pra mulher de pouca estatura, você viu que você ficou em um corpão? Você cresceu bem uns 20 centímetros. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, viu? Que lindo que ficou. Deveu, amiga? Arrasou. Bate, viu? Que lindo, Andréia. Ficou muito legal. E com movimento, né? Aquele cabelo... E aquele loiro, porque, ó, quer matar uma loira, deixar ela de cabelo amarelo. Loira odeia cabelo amarelo. Portanto, se você tá loira, puxa mechas na altura de um 9 e esse 9 matiza com 9.1, 8.1 ou 8.31. Agora veja a Anitta Maria que chegou assim. Aham. Anitta Maria, se você analisa bem, o cabelo dela não estava feio, nem um tom feio. Não. Só que, pro tipo de rosto dela, você disse que não... Quadradinho, é, aqui ó, queixo ficava largo, tamanho do cabelo na mesma altura e não tinha uma harmonia nessa região aqui, ó. Totalmente reto o cabelo dela. Olha a nova Anitta Maria. Tchan, tchan, tchan. Olha! Não ficou lindo? Gostou? Assim, acho que... Olha que lindo que ficou. Olha isso. Vê de perfil, ó. De perfil. Olha essa nuca, olha. Olha isso. É isso que eu queria fazer. Isso, bagunça, Anitta. Fazer assim, acordar. Acordar linda. Nasci maravilhosa. Não, acordar e fazer assim fica bom. Então, não é o sonho de toda mulher? É. E o corte certo, de acordo com o que a gente precisa, consegue isso também. Exatamente. Um bom corte, ela pode bagunçar todo o cabelo. Vira de ladinho, por favor. Ou deixar arrumadinho. Por mais que eu bagunce o cabelo dela, ele continua arrumado. Arrasou. Porque as camadas estão perfeitas entre uma e a outra. Mas no dia a dia você faz isso. Mas o que que... Qual o resultado disso? Santa Cátia. São os cílios. E Santa Elenão Bistã, né? É, eu sou o cílios. Vê, você está um espetáculo. Obrigada por ter vindo. Volte mais vezes. Obrigado, Flora. Linda, obrigada. Volto já. Eu que agradeço, viu? Volto já pra gente ver como ficaram. Isabel e Maria Lúcia. Tá bom. Volto rapidinho. Olha, vamos ver como estava. Cadê minha ficha? Tá aí a sua mão. Não, é outra. Eu não sei. Onde você deixou essa ficha? Eu não sei. Eu não sei. Como que é teu nome? Isabel. 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 Estava aqui escrito, eu ia falar, mas vai saber que você... Não, pode falar. Isabel. Isabel. Chegou assim aqui, ó. Exatamente. Olha, tinha uma testa muito avantajada. A raizinha estava comprida. Estava. Muito grande a raiz dos branquinhos. Colorimos o cabelo da Isabel. Passamos 7.7 com 7.35. E fiz um corte pra valorizar os cachos. Ela tem uns cachos maravilhosos. Só finalizamos com o mousse e o living. Mais nada. O corte ficou maravilhoso. Nova, Isabel. Olha. Essa cor ficou muito mais bonita, não ficou não? Linda, né? Você gostou? Aprovado? E um cabelo fácil dela manter também, gente. É um cabelo lindo, maravilhoso. Valorizar os cachos. Os cachos dela são lindos, Kátia. Estou bem formadinho. É, alisar pra quê? É o que você tem que fazer em casa. Olha que look legal. Tem que escolher o corte certo do seu tipo de rosto e cabelo também. Legal, né? Isabel. Arrasou. Obrigado, Isabel. Juju, por favor. Amiga, gostou? Parabéns, ficou ótimo. Linda. Valorizar os cachos. Não tem que fazer cachos assim, alisar o cabelo 100%. Mantenha os cachos, fica bonito. É verdade. Agora, você não lembra não? Tava não, da semana passada. Deixa eu ver, olha. Lembra? Olha como ela chegou aqui semana passada, quarta-feira. Maria Lúcia. Nossa! Olha a Maria Lúcia. Extremamente reto. Cabelo pesado, dividido no meio. Não divida cabelo no meio. E um amarelo. E é um amarelo totalmente pesado pra ela também. Sabe como ela ficou? Nova, Maria Lúcia. Olha! Olha, meu amor, que loiro champanhe. Por isso que eu não te reconheci, menina. Ficou lindo. Você gostou? Gostei, amei. Gente, ficou muito lindo. Que ficou linda. Mais vezes. Arrasou, viu? Tem uma vizinha minha que mandou um abraço pra você. Como é o nome dela? É, Creuza. Creuza! Eu assisti todo dia. Ah, que lindo. Então, um beijo pra você. Viu, Creuza? Próxima vez, venha também. Parabéns. Obrigado, viu? Olha, quem quiser saber do endereço do salão do Silvinho Rezende... Pode ir lá em Santana, na Alfredo Pujol, 335, bem pertinho do metrô Santana. O site silviorezende.com.br, lá você tem todas as informações sobre o salão também de Guarulhos. Tem Guarulhos, na Avenida Guarulhos 4009, mas infelizmente em Santana não tem mais vaga pra cortes esse ano. Só pra janeiro de 2013. Mas aí já a gente. É, pode ligar pra minha equipe lá que tem. E domingo eu estarei em São Luís do Maranhão, no Teatro... Segunda-feira, Teatro Fama no Maranhão. Vai acompanhar, Silvinho. Deixa eu mandar um beijo pra Margarida, pra Ângela e pra Tati, que vieram junto com a Angélica. Obrigada por ter vindo, Angélica. A Angélica acompanha a gente no Twitter, tá sempre lá. E você tem o... o que é do Riquinho? O blog. Ela fez o blog do Riquinho. Olha! É uma mama que fica reclamando. A gente não gosta do Riquinho, não é não? É verdade. Então, Riquinho, por favor, encerramos o programa. Você ao lado da Angélica. Lembrando a você de casa, que durante todos os dias da semana que vem a gente vai estar ao vivo. Amanhã é um programa especial. Sexta também a gente te espera amanhã. Obrigada por ter vindo, Angélica. Obrigada por ter vindo. Beijo, beijo. Até amanhã. Até amanhã. Fique de olho nos bastidores da TV com José Armando Vanucci no Tudo Seu. Hoje, dez e vinte da noite. Assista agora a Gazeta News. E logo após, Gazeta Esportiva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.